E aí queridos, mais uma vez no APA Chamber com um episódio aí maravilhoso, não sei se você percebeu, eu já tô aqui com o fiscal do lado, pra ter certeza que eu tô fazendo tudo certinho, Valtinho tá ali do lado, o Apple tá aqui do outro lado, e brincadeira, eu quero que você se prepare, porque esse episódio vai ser maravilhoso, nós temos dois convidados aqui especiais hoje à noite, à noite não né, nós estamos gravando à noite né, mas é de dia, de manhã e tudo mais, a hora que você acessar aí vai ser maravilhoso, eu quero te pedir, dá um like aí no nosso canal, como que é, põe o sininho aí pra você receber as mensagens, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve, sabe uma das coisas que nós temos sido muito abençoada com o feedback de muitos irmãos que estão sendo abençoados através das pessoas que estão vindo aqui no podcast, das mensagens, e é muito importante pra gente ouvir o seu feedback, e até a crítica, falar, Júlio você tá meio doido, tá esquisito, herético, não tem problema, pode pôr lá, nos edifica, nos abençoa de uma forma tremenda, e hoje específico nessa noite gloriosa, amanhã, tarde gloriosa como nós falamos, nós temos um casal precioso aqui, e tem um tempão que a gente tá pedindo eles pra gente sentar e pra ouvir o testemunho deles, eu queria que você se apresentasse. Eu sou a Janaína Jequeline, e eu sou o Márcio Jequeline, nós somos casados há 23, 24 anos, toda vez a gente esquece, acho que é quase 24, quase 24 anos, esse ano faz 24, nós temos duas filhas, né, Laura de 21 anos e Isabel de 19, aleluia, glória a Deus, que bênção, e eu pedi vocês pra virem aqui porque já há alguns anos nós nos conhecemos, e o testemunho que vocês têm, eu tava falando com o April um dia desse, eu não apresentei April, vocês não conhecem, não é fiscal, é April, minha esposa, e a gente quer se apresentar, April, eu falo, eu sou April, casado com o Joutson. Há tantos anos, há 30 anos, quase 31. Uau, é verdade, vamos fazer 31 anos agora, né, my goodness, my goodness, a gente tava na sua casa há uns dias atrás, na verdade, no seu aniversário, que eu não vou falar a idade, eu até esqueci, mas uma coisa, eu tava falando com ele pra gente, nós voltamos, na verdade, depois que eu fui saber que não era pra mim ir, que era só de mulheres, eu percebi que só tinha, alguém mandou a mensagem lá e eu... Eu fiquei sozinho lá, né, eu fiquei com você. Alguém foi pra ficar comigo, né, tá certo. Eu fiquei pra te ajudar, pra você não ficar só sozinho naquele tanto de mulher que tava lá. Verdade. Mas quando eu vi as mulheres, cada uma delas pega, inclusive a sua filha, inclusive o Márcio pegando o microfone e dando testemunho de como você tem abençoado a vida deles, de como a vida de vocês tem abençoado a vida de muitas pessoas, eu saí dali, acho que eu não falei com vocês sobre isso, né, com vocês, eu saí dali falando com o April que como é fenomenal, como eu fui edificado em ouvir testemunho. Eu acho que uma das coisas que a igreja perdeu muitas vezes é essa identificação de que nós somos filhos do mesmo pai, e nós somos homens, e nós precisamos da graça de Deus como todo mundo, e a graça de Deus é real, e o poder do testemunho tava, e eu, você não sabe, mas nos últimos meses eu tô falando muito sobre isso, sobre como que a igreja, muitas vezes a gente tem mensagens teológicas profundas, hebraico, profética, aquela coisa toda, mas muitas vezes a gente não lembra que a igreja primitiva, o que ela tinha, eram pessoas que falavam, olha, deixa eu te contar o que Jesus fez comigo, deixa eu te contar como que eu cheguei aqui, e eu acho que eles falavam com o outro, ó, você lembra quando Jesus curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, você lembra disso, e eu creio que não tinha aqueles discursos teológicos, que é lindo, é importante, mas é uma parte da igreja, e o testemunho de vocês, e o ministério que vocês exercem no corpo de Cristo, é maravilhoso, e eu queria que vocês primeiro falassem um pouco sobre a sua conversão, um pouco sobre o que Deus tem feito na vida de vocês, e especificamente porque é uma área tão sensível, e tão necessária, e tão carente na igreja, e o que vocês carregam, e eu tenho visto como vocês têm ajudado e cooperado com tantas pessoas no corpo de Cristo, e eu sei que vocês também vão ser edificados, ficam conectados com a gente aí. Recentemente eu ouvi alguém falar algo parecido com o que você estava falando, pastor Judição, que muitas vezes a gente vai para um local para escutar um ensinamento, né, uma palavra até, mas às vezes você sai dali e você não fica tão impactado como você fica quando você escuta a história de alguém, e eu acho que o que tem acontecido com a gente é isso, por a gente ter nos colocado nesse posicionamento de abrir algo que aconteceu conosco, né, as pessoas acabam querendo mais daquilo. Deixa eu te contar então o que aconteceu comigo também, fica uma porta aberta, né, elas não ficam só pensando que nós somos perfeitos, aquela, eu sempre falo, né, que eu tinha muito orgulho da foto perfeita da minha família, me dava muito orgulho aquilo, então eu não deixava ninguém saber que por trás daquela foto tinha uma outra história. Então, hoje em dia eu quero a foto toda feia mesmo, todo mundo um com o olho fechado, um com a língua para fora. Sem barba. Mas real, né, real. A verdade é que é a transparência, né, se viver em transparência é uma coisa, um conceito assim que às vezes até é um pouco estranho, porque, mas se eu mostrar quem realmente eu sou, será que eles vão me amar? Será que eles vão me aceitar? Será que eles vão me ver como eu sou? Entende? Mas a verdade é que quando a gente é transparente, quando a gente mostra realmente quem a gente é, a gente dá oportunidade a outra pessoa a nos amar pelo que nós somos, não a imagem que a gente coloca de uma pessoa assim ou de outra forma, entende? E dela também poder se abrir. Exato. Desculpa cortar o cedo, você já falou duas coisas que eu estou aqui pensando. Você acha que duas coisas que imperem as pessoas de serem restauradas e curadas, uma é o orgulho e outra é a falta de transparência? Eu acho que uma é o medo, igual o Márcio falou, medo de não ser aceito. E outra é aquilo que até a gente conversou antes de começar a gravar um pouco, assim que muitas vezes as pessoas têm medo de deixar, por exemplo, um líder, né? Têm medo de perder o posicionamento por mostrar uma vulnerabilidade, de perder a posição. A posição. Por mostrar uma vulnerabilidade. Porém, quando você mostra uma vulnerabilidade, você deixa a luz do Senhor brilhar naquilo que quase ninguém sabia que acontecia? Abriu um caminho. É. E eu, e tocando no orgulho, no meu entendimento hoje que a gente anda esse caminho da transparência, a gente acredita que o orgulho realmente é o que nos impede de qualquer uma dessas coisas. Sim. Porque até o orgulho de eu estar numa posição, mesmo sabendo que eu estou fazendo tantas coisas erradas atrás ou que eu não estou vivendo uma vida correta, mas o orgulho da máscara que eu tenho, que todo mundo me vê daquela forma, me impede de tirar essa mesma máscara que me apreende. Me lembra a história de Aman na Bíblia, né? É verdade. Ele era um general, estava morrendo de chagas, de lepra, mas tinha a capa por cima, tudo escondido, ninguém sabia o que tinha por dentro. E ele assustou do método de cura ser tão simples. Entende? E é tão simples. Deixa cair a sua máscara, deixa cair. Uau. Se coloca na posição de humildade, traz pra luz vulnerabilidade e transparência, é a resposta. Sim. Então, conta pra gente. Isso aqui, vamos contar. Pessoal, conta de uma coisa. Bem, eu, falando da história de conversão, a minha história de conversão, eu me lembro a primeira vez que eu escutei falar de Jesus. Eu tinha mais ou menos nove anos de idade, a esposa do meu avô, ela me levou numa igreja, numa escola dominical, e eu não me lembro o que eles falaram. Então, eu não me lembro qual que foi a mensagem, mas eu me lembro que o que eles estavam falando eu queria. Então, quando houve a... o pastor perguntou quem queria se converter, eu levantei a minha mão. E eu sempre falo que ali eu tenho certeza que o Senhor fez a marca de sangue dele em mim. Porque depois daquele dia, em várias circunstâncias na minha vida, eu poderia escolher o caminho do mal ou do bem, e por alguma razão ele me guardava. Então, foi mais ou menos assim. Depois, mais tarde, passou uns cinco anos, acho que quando eu tinha uns 14 anos, meus pais se converteram. Eu sempre... logo que conheci Jesus, amei Jesus. Não queria largar. Tinha mesmo vontade de fazer a vontade dele. Ele não entendia ainda, era muito imatura, né, no relacionamento com Deus. Porém, tinha mesmo esse amor pelo Senhor e esse desejo de ser alguém que ele ficasse... que desse orgulho para o Senhor. Sempre tive esse desejo no meu coração. E logo após sair de casa, eu fui morar na Bolívia por um tempo, fazendo medicina. Depois, a gente veio morar aqui e passou um tempinho. Vou logo contar como que a gente se conheceu. Conta logo. É, daí depois você fala... Conta a sua versão, né? Sim, vou contar a minha versão. Eu tinha um monte no Brasil. É, eu sou de Salvador, Bahia. Daí, vim morar aqui e logo depois que eu estava aqui, eu conheci o Márcio. No dia que eu conheci ele, e eu sempre... é, né, interessante essa história, porque eu me lembro que no dia do culto, que eu conheci ele numa igreja, eu orei e falei assim, Deus, eu não quero mais ter... eu quero que o meu próximo namorado seja o meu marido. E naquele dia eu conheci ele. Não imaginei que ele seria o meu marido. Ou namorado. Ou namorado até. Porque ele estava brincando no banco atrás de mim e eu olhei pra ele, sério, eu levantei e fui lá pra frente. Me deixou no vácuo. Queridos, normalmente os namorados, os maridos maravilhosos estão brincando. Não desprezam, estão brincando de videogame, alguma coisa, mas vão se tornar um bom marido um dia. Sim, um dia. Eu já era uma mulher de visão que ia chegar lá uma hora. Mas aí foi assim que a gente se conheceu. E como eu me converti na adolescência, o meu sonho era casar com alguém que foi criado na igreja, que conhecia a palavra, tocava instrumento. Então eu olhei pra ele e falei, nossa, aquele príncipe no cavalo branco. É ele mesmo. É, dá pra vocês ver que era uma cegueira, né? Veio um príncipe. Alguma coisa estava errada. E comigo, eu, com oito anos de idade, minha mãe era de berço cristão, né? Mas estava fora dos caminhos. Mas com mais ou menos oito anos de idade, ela me mandou ir pra escola dominical. Era uma igreja perto de casa. E ela falou, vai. E eu fui. E fui pra escola dominical. E dali então, foi onde eu comecei esse relacionamento com Jesus. E só que a minha história é um pouco diferente, porque aos seis anos de idade, eu fui molestado por um vizinho. Com nove anos de idade, eu fui molestado por um amigo mais velho. E onze, doze anos de idade, eu tive algumas experiências homossexuais com amigos de escola. Então, embora eu estava na igreja todo esse tempo, eu tinha toda essa carga que ia vindo sendo colocada sobre mim. E, com o decorrer da vida, eu também fui fazendo e escolhendo minhas próprias coisas e vivi uma vida de muita promiscuidade dentro da igreja. Nunca falei pra ninguém sobre esse abuso. Nada. Até então, ninguém sabia. Mas sempre era o primeiro, no domingo, que levantava a mão e falava, Jesus, eu quero ser livre da masturbação. Eu quero ser livre da pornografia. Eu quero ser livre de tudo isso. Só que, tudo quietinho, no meu coração. Só eu e Deus. E chegava, durante a semana, voltava pra mesma coisa. Nunca saía. E eu vivi minha vida dessa forma e eu sempre acreditava que o dia que eu casasse, tudo mudaria. Porque aí eu poderia ter todo o sexo que eu queria ter, né? Porque agora eu tenho uma mulher e aí todas aquelas outras coisas ficaram pra fora. Que é uma coisa comum. Que é o comum. Várias pessoas com esses vícios. Principalmente que a gente criado na igreja acredita nisso, né? Uma vez que casou, tudo ficou pra trás. Eis que tudo se fez novo, né? Mas que não, na verdade, é totalmente o contrário. Tudo aquilo que a gente viveu, a gente traz pra dentro do casamento. Sim. E de uma forma ou outra, isso vai ter um efeito dentro do nosso casamento. Se não for confessado, né? Correto. E o dia que eu conheci ela, né? A minha versão do que quando eu conheci ela é que eu olhei pra trás assim. Só vou pintar uma imagem pra vocês. Mas era como se tivesse uma luz e aquela deusa grega entrando na igreja. Era ela entrando assim. Então, pra mim, essa foi a minha visão, né? E ali, tipo assim, eu fiquei brincando mesmo pra chamar a atenção dela. E de alguma forma, ela até já me rejeitou indo pra frente. Mas aconteceu que depois a gente se conversou e acabou começando a namorar, né? Sim. E a gente sempre fala que a gente era a tampa da panela do outro. É verdade. As dificuldades e as mentiras que eu trazia na minha história, ele completava. Ele me ajudava com aquilo. Por exemplo, eu tinha muito uma mentira que eu acreditava crescendo que eu incomodava. Que eu era um burda, né? Que fala inglês. Incomodava. Tipo, não quero incomodar ninguém. E o Márcio nunca me fazia me sentir como eu incomodava ele. Então, a gente se encaixou. E no meu lado, eu sempre... Pela nossa criação e como foi, eu nunca tinha uma visão do futuro. Não sabia o que ia acontecer amanhã. Não tinha um plano assim. E Jana já tinha o plano pra seis meses, um ano, três anos, cinco anos. Ela já tinha a vida dela toda assim alinhada. Então, aquilo me deu uma segurança. Então, aquilo que eu acreditava que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Quando eu olhava pra ela, eu falei, uau, ela sabe. Então, eu vou me agarrar nela porque ela sabe qual é o amanhã. Entendeu? E assim a gente se casou, né? Com essas bagagens de... Antes de ser casada até então. Eu não sabia essa história dele. Ele também não sabia nada assim profundamente. Sabia do meu passado, né? Algumas coisas, né? Aí, com mais ou menos dois anos de casado, né? Nós tivemos um problema com a dutéria no casamento. E a gente procurou um tipo de ajuda com alguns líderes. E, infelizmente, as pessoas não tinham preparo pra ajudar com aquilo, né? É porque é uma coisa muito difícil e é difícil pra até você lidar com uma coisa dessa sem você entender ou, às vezes, até ter passado ou ter tido uma revelação do Senhor a respeito disso, né? Antes da gente continuar, eu queria perguntar assim. Principalmente você falou. Vocês cresceram na igreja. E na igreja não havia um ambiente pra abrir essas coisas. Essa é a minha pergunta. Será que a igreja precisa se preparar melhor pra criar um ambiente onde um adolescente de 16 anos, onde 15 anos, pode se sentir seguro o suficiente pra falar das suas mazeras e das suas frustrações? Ou uma moça falar das suas mazeras? Você acha que a igreja precisa se preparar melhor pra isso? Eu acho que a gente tá caminhando pra isso. Eu acho que hoje em dia, comparando isso de 20 anos atrás, esse acontecimento, e hoje, pelo menos ao nosso redor, eu vejo muitas pessoas com um preparo muito maior do que antes. Eu falo com ele porque eu cresci na igreja também, então alguns assuntos não se falava. Sim. Mas hoje os assuntos estão por todo lado, né? Por todo lado. Tem escola, tem isso também. Na minha visão, eu acredito que são duas coisas, né? Que é o fato da igreja, muitas vezes, não ter um lugar onde as pessoas se sentem seguras, né? Pra poder falar. E também as pessoas não se sentem seguras. Sim. Entende? Então é a combinação dos dois. Não tem um lugar seguro, eu não me sinto seguro, então só aumenta a distância dos dois problemas. Mas eu acho que volta naquele ponto que a gente tava falando no início. Se ninguém fala desse problema, esse problema não existe. Como que eu vou ser o primeiro a falar? É um imitante no meio da sala, né? Isso. Como que eu, né? Todo mundo vê, mas ninguém fala. Como que eu que fico aqui todo domingo. Só eu passo por isso. Só eu passo por isso. Eu acho que ninguém tá falando, então. Isso é muito forte. É. É a maior mentira que o diabo tem que colocar na cabeça das pessoas. É verdade. A gente costuma dizer que essa mentira que o diabo fala é que você tá sozinho nisso. Ninguém mais sofre por isso. Ninguém passa por isso. Como que você vai falar isso pro pastor Judson, ele não vai te entender. Eu acho que sem querer a gente passa uma mensagem da plataforma de que nós somos melhores e mais santos. Isso é verdade. A gente tá 24 horas batendo papo com os querubins e com os serafins e tudo mais. E a gente nunca estressa com a esposa, a esposa com a gente. Não, é a gente é perfeito. Tudo perfeito, né? É bem assim, meu. Vamos falar a verdade. Eu tinha essa impressão. Sim. Uma das coisas que eu acreditava é que eu nunca ia conseguir chegar a uma posição onde eu pudesse falar pra outros. O diabo colocava essa mentira na minha cabeça. Mentira, o sofismo, né? Os pastores, não. Eles têm um outro nível. Quem sou eu pra falar, né? Eu tinha essa... Meu pai. Acreditava nisso, né? Acreditava. Por isso que quando um pastor comete alguma coisa ou cai alguma coisa, um tanto de gente desvia porque a visão que ele sente que ele é um semideus ou alguma coisa, mas ele não é homem como qualquer um, né? Se bem que em casa eu falo com ele. É só conversar com nossos filhos. Vocês vão ver. Eu sou bem homem e mulher mesmo. Azaf de vida e quando ele dá pra gente um aconselhamento psicológico, fala, vocês estão precisando descansar, vocês estão precisando disso. Falei, não. Vai demorar um pouco. Vai ter alguma coisa de vocês dois. Vai, vai pra nós. Esses dias eu perguntei pra Isabel, minha filha mais nova. Não, é porque a gente vivia uma vida de hipocrisia e, né? Era uma aparência. Ela fala, às vezes ainda tem algumas coisas assim. Ela mesmo fala. Aí eu, sério, Bel? Então me fala. Eu não quero viver isso. Porque de forma nenhuma eu quero pensar que, quero que alguém pense que tá tudo 100% bom, 100% sem problema. De forma nenhuma. Com certeza. Mas continuando a história, então teve o caso do adultério e ainda foi dentro da igreja. Certo? Como a gente foi orientado? É, a gente foi orientado, no caso, a perdoar e esquecer e eu a não falar mais sobre isso. Então pra mim foi excelente. Eu não preciso mais falar sobre isso, né? Legal. É uma coisa que me doía, me trazia vergonha, né? Sim. Trazia culpa, vergonha, todas essas coisas. Então o fato de não falar, pra mim era interessante. E pra você? E pra mim era assim, se você perdoou, você não pode mais falar sobre isso. Então você tem que perdoar de verdade. Como Jesus esquece os nossos pecados, o Senhor lança no mar do esquecimento. Da mesma forma você... E eu tomei aquela mensagem pra mim. Eu quero perdoar de verdade. Não quero mais falar sobre esse assunto. Não tinha maturidade, não tinha preparo, não tinha realmente nenhum tipo de orientação na área. E hoje em dia, né, a gente... Como que é diferente o perdão disso? Eu sempre falo, perdão não é esquecer. Se não, o Senhor não escrevia a Bíblia, né? Pra gente. Cheio de coisas bonitas e feias também que aconteceram. Então nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer das coisas que aconteceram. Não é guardar. Quando você perdoa, você... Perdoar é diferente de esquecer. Perdoar é diferente de restauração. Não perdoar é diferente de reconciliação. Perdoar, você pode perdoar e ainda sentir dor. A dor vai ser curada com um processo. Ela não vai sair... Isso é muito importante falar essas coisas. É verdade. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente não entende isso, né? Que tem um processo. E até meio que a gente fala, mas se eu perdoei, como que ainda vem na minha memória? Isso. Se eu perdoei e como que eu ainda, quando falo o nome da pessoa, ainda dói? Eu lidei muito com isso, porque às vezes... Como que eu falo o nome da pessoa? Aí toda vez que vem o nome, eu falo assim, veio na minha mente, doeu o Senhor, vou orar novamente sobre isso. Exatamente. Eu vou dizer que eu amo. Eu vou dizer, eu vou passar... Ministrar. Vou orar pela pessoa, né? Ministrar no meu coração. No meu coração, né? Sim. Que o perdão é um mandamento, né? Mas, como o Jana falou, reconciliação, isso é uma escolha. Tem que ter os dois, né? Tem que ter dois pra ter uma reconciliação. Repete essa frase pra mim. Então, o perdão é uma escolha, porém perdão... O perdão é um mandamento. É um mandamento, mas é diferente de reconciliação, porque reconciliação requer dois. E demanda um processo. E demanda um processo. Perdão é diferente de cura. Cura precisa do processo. Agora, minha pergunta, reconciliação é sempre o melhor caminho? Ai, não tinha que fazer essa pergunta. Reconciliação é o caminho, mas restauração é sempre o melhor caminho, né, minha filha? Eu creio que sim. Sim. No nosso caso... Mas é longo. É longo. É longo o processo. Sim, é muito longo. Nós estamos num processo de restauração. Eu creio que esse processo de restauração é um processo que continua todos os dias. Na vida inteira. Entende? Eu não acredito que, ah, tô restaurado, acabou. Não. Eu creio que é o Senhor que continua trabalhando no meu coração, no coração dela todos os dias. Sim. Entende? Porque as memórias vêm, as coisas... A gente contou um detalhezinho da nossa história. Sim. Mas existiram várias outras coisas. Sim. Então, as memórias vêm, as lembranças vêm. Então, a gente precisa da graça do Senhor pra continuar nesse caminho de restauração. Continuar essa jornada. Porque continua contando. Continua contando. Desculpa, eu tô do lado. Não, eu acho que eu vou fast forward um pouquinho. Passar um pouco mais pra frente, né? Pode, pode, vou felicitar algumas coisas pra você. Sim. Acho que é importante. É, em todo esse tempo, né? Porque a nossa reconciliação e restauração do nosso casamento começou no ano 19 do nosso casamento. Então, por 19 anos, nós tivemos muitos altos e baixos. E teve essa história de adultério no início do casamento. Porém, durante todo esse tempo, você... Você quer falar que você, né? Que o Márcio ainda tinha esses struggles. Sim, então, depois que aconteceu o primeiro caso de adultério, eu passei um tempo... Acho que é importante falar isso. Eu passei um tempo bom. Assim, eu não olhava mais pornografia, não tinha mais um problema com masturbação por um tempo. Mas isso acabou. Por quê? Porque dentro de mim, eu ainda pensava exatamente as mesmas coisas ao meu respeito. Eu acreditava na mesma mentira. Que eu não era homem suficiente por causa do que eu tinha acontecido no passado. Casos homossexuais. Então, aquela mentira ainda me dominava. Então, eu consegui tirar um pouco da pressão, né? Aquela válvula de pressão suficiente pra dar uma aliviada. Quando confessava algo. Quando confessava algo igual eu confessei pra ela que tinha acontecido. Mas o ciclo do pecado voltava. Voltava. E só continuava. Por quê? Eu continuava vendo tudo da mesma forma que eu via. Que eu não era um homem suficiente e outras coisas assim. Então, depois teve outros casos de adultério. Várias outras coisas que aconteceram. Durante todos esses anos. Essa é a grande verdade. E de repente aparecia. Vinha à tona. Isso. E daí a gente tentava tratar. E como o Márcio falou. Ele fazia um pouco pra tirar essa pressão. Ficava bem. Contava um pouquinho. Só pra dar uma aliviada. Ficava bem por um tempo. Como mulher eu vou dizer como que eu me sentia. Eu buscava muito do Senhor. Pra ele. Eu queria muito ser uma mulher boa. Uma mulher segundo o coração do Senhor. Porém existia algo em mim também. Que eu não conseguia me conectar com ele. E sim. Também tem essa questão. Porque ele tinha esses segredos. Essas mentiras. Era como se tivesse uma barreira. Um muro entre nós dois. Então eu gosto de explicar assim. Parecia que eu ficava tentando subir esse muro. Olhava lá de cima. Mas aí eu caía de novo. Ficava assim. Tentando ter algum tipo de conexão. E a gente não conseguia ter essa conexão. Porque a gente não tinha total intimidade. Havia muitos segredos. E várias coisas. Então nessa caminhada. A gente viveu vários ciclos. Vinha. Melhorava um pouco. Voltava de novo. Acontecia. Mas a gente não chegava. A ter um entendimento. De que. Para um se conhecer mesmo. Totalmente. Uma intimidade mesmo. Tem mesmo essa intimidade. Precisava contar todas as coisas um para o outro. Agora você não sabia. Que tinha esses segredos. Não. Eu não sabia. Eu só sentia a distância. Que tinha algo errado. Que tinha algo errado. Sim. Só que eu falo assim. O diabo. Ele é. Ele. Ele planta mesmo as sementes. Porque eu também. Como eu fui criada. Filha única. Eu. Por exemplo. Eu não é. Nunca fui uma pessoa assim. De ter muito. Conexão emocional. Love e dove. Sabe. Nunca fui assim. Tão. Conectada. Então essa distância. Não. Para mim. Não parecia que era algo. Que não era bom. Era meio que normal. Desde o início do casamento. A gente era assim. A gente conseguia manter aquela aparência. De ir para as atividades. Criar os filhos. Né. Aquela coisa toda. Mas não tinha. Igual. Hoje. A gente experimenta. Um tipo de relacionamento. Totalmente diferente. Onde eu realmente. Ele realmente me conhece. Eu conheço ele. Então. Não tem nada a ver. Com o que a gente vivia antes. Nada a ver. Nada a ver. É totalmente diferente. Aí. Os anos foram se passando. E. Você quer falar alguma coisa? Você lembrou? Só falar que. Isso de. Da transparência. De falar. É porque não tem como você construir. Coisa boa em cima de coisa ruim. Sim. Você não tem como construir um casamento firme. Quando tem toda a sujeira do seu passado embaixo. Não tem como. Não tem como. O começo é a verdade. O começo é a verdade. O começo é a verdade. E. A verdade é que o nosso casamento. Teve que ser totalmente destruído. Arrancado. A fundação arrancada. E aí. A gente começar uma fundação nova. Conta o que aconteceu em 2017. Mais ou menos. Aquilo do. Counselor. Em 2017. A gente procurou um counselor. Você. Eu procurei. Foi antes de 2017. Foi antes? Por isso que você falou. Mas. Que aí minha mente foi em outro lugar. Mas. Antes de. Da bomba de 2019. Digamos assim. Explodir. Sim. Counselor. Traduzindo para português. Terapeuta. 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 Nesses anos. Nós íamos para encontros de casais. Ah. É verdade. Bastante. Sempre estava. Então. Você sempre estava na atividade de rei. Eu sempre. Sempre. Ele foi em contos de casais. Vivendo a vida da igreja. Porém. Tinha um muro invisível. Eu vivia na ilha de Márcio. Eu chamo que eu tinha a ilha do Márcio. Então. Nessa ilha. Eu construí a minha fortaleza nela. Aí. Eu chegava lá mais perto dela. Quando eu precisava de alguma coisa. Para tirar. Para sugar. Entendeu? Ou das minhas filhas. E aí. Eu me empurrava de novo. E aqui. Eu estou na minha ilha. Vocês não têm acesso. E essa ilha eu também não consigo sair dela. Porque eu construí uma fortaleza tão grande. Que agora nem eu consigo sair mais disso aqui. Sim. É assim que eu vejo como era a minha vida nisso. Também a prática do pecado vira uma. Iniquidade. É. E um vício. Sim. Ou sim. O vício do pecado. Então. Assim. O mais que fica naquela ilha. O mais que. Eu acreditava que eu era assim. Que eu. Eu. Aquilo era quem eu era. A vida dupla. De ter a minha vida dentro de casa. E a vida fora. Isso era quem eu era. Eu sou assim. Nunca vou mudar. Uau. Só isso. Tipo. Então. A mentira era tão real. Que ela se tornou verdade na minha mente. E no meu coração. Uau. Entendeu? Eu nunca vou mudar. Eu sou assim. E em 2017 você procurou um terapeuta? É. Mais e mais nessa época eu procurei um terapeuta. E aí. Por que você estava? Porque eu estava tipo assim. Eu estava me sentindo mal pelas coisas que estavam acontecendo. E aí a primeira coisa que ele me falou. Olha. Você vai ter que fazer a lista de todas as pessoas com quem você cometeu o adultério. E você vai ter que contar para a sua esposa. Junto com todas as coisas extras e erradas que você está fazendo. Eu olhei para ele e falei. Legal. Tchau. É um terapeuta cristão. Cristão. Cristão que é especializado em compulsão sexual. Eu não quis. Eu escolhi continuar a vida dupla e continuar vivendo. E fazendo da nossa família. Da nossa vida um inferno literalmente. Literalmente. Teve uma época que eu comecei a perceber que até o olhar dele mudou. Aí já foi perto de 2019 já. Eu olhava para ele assim. Você está diferente. Já estava assim. Porque realmente. Você não falou né. Mas ele fala que tipo. Esse caminho foi aprofundando. E foi ficando cada vez pior. Porque o caminho do pecado é a morte. É. Né. Então. O que aconteceu. Em 2018. Um ano antes da gente. Que a gente passou um tempo separado. Um ano antes disso. Era como se eu estivesse escutando a voz do Senhor. Falando assim. Janaína. Chega aqui mais perto de mim. Eu quero você bem pertinho de mim. Sabe um pai quando vai preparar um filho para ir em um lugar difícil. Era assim que eu escutava a voz de Deus comigo. Era assim. Até me arrepiei agora. Mas é verdade. Ele fala. Ele começou a me dar assim. Estratégias. Eu ia no caminho para o trabalho. Eu me lembro. Eu ia. Ia e voltava orando. E eu dizia. Deus me muda. Tem algo em mim que eu preciso mudar. O que que é Senhor? Eu não pensava. O Márcio tem que mudar em alguma coisa. Eu dizia. Muda a mim. Eu preciso mudar. Transforma a minha vida Senhor. Eu quero um relacionamento melhor contigo. Eu quero ter um relacionamento melhor em casa. E devagarzinho. Igual eu falei. Parecia que Deus foi fazendo assim. Aí eu fui lendo. Eu li a bíblia. Li a bíblia toda. Desliguei todo o social network. Fiquei assim. Eu vou ficar bem focada em Deus. Era como se ele estivesse assim. Vem aqui. Aí. 2019. A gente intensificou as discussões. Nós tínhamos muitas discussões. Muito atrito dentro de casa. Muita falta de paz. Era como se eu chegasse em casa. Eu tirasse a paz de dentro de casa. Literalmente. Sim. Tava tudo tranquilo. Eu chegava em casa. A casa virava um inferno. Sim. Aí. 2019. A gente teve uma discussão. Um dia à noite. E. Eu. Por uma das primeiras vezes assim. Na nossa vida. Eu falei. Eu vou dormir aqui embaixo no sofá. E você dorme lá em cima. Lá no quarto. Eu não vou dormir com você hoje. Você está transtornada. Eu não sei quem que você é. Isso assim. Eu olho hoje para trás. E eu vejo como o Senhor foi tirando as escamas dos meus olhos também. Porque. Eu creio que eu colocava o casamento como um Deus. na minha vida. Então nada podia tocar o casamento. Poderia não ter. Tinha coisas acontecendo. Mas uma eu não sabia confrontar. E outra. O casamento. Não. A gente vai manter esse casamento. Mas ao mesmo tempo. Eu não olhava. Parece que. Olhar para Márcio como. Um. Eu falo um irmão. Né. Porque também é filho do Senhor. Eu não conseguia olhar para ele dessa forma. Tinha uma. Uma barreira. Uma barreira. Para isso. Então tá. Daí 2019. Depois que a gente teve essa briga. No dia seguinte. Ele saiu para trabalhar. E. Como ele fala. Você fala que você tem um ritual. É. Eu tinha um ritual. Né. Para sair de casa. Porque até então. Só para ter uma. Uma. Uma base que acontecia. O meu ritual de manhã cedo. Era eu acordava. Ia para o banheiro. Olhava pornografia. Mandava. Mensagens. Conversava. Coisas que não deviam. E aí. Seguia o meu dia. Mas isso era todo dia. E o dia inteiro. Eu sempre tinha alguma coisa. Ligada com a pornografia. Durante o dia. Era o meu dia inteiro. Era dessa forma. Bem viciado. Era completamente um vício. A gente entende que o vício. É aquilo que. Toma mais o seu tempo. Do que você imaginaria. Custa você mais. Do que você imaginaria. E te rouba mais. Do que você imaginaria. É uma definição de um vício. E você usa para tratar uma dor. Sim. E a verdade é que o vício. Exato. Muito bom que você falou isso. Porque o vício da pornografia. O vício do adultério. É um quadro ativo. O ilícito. Nada mais era do que o que eu usava para tratar a dor que eu tinha da mentira que eu acreditava que eu não era homem suficiente. Então eu usava essa ferramenta. Nada mais do que como uma válvula de escape. Como uma rota de fuga. Sim. Para poder tratar a dor real que eu tinha dentro de mim. Uau. E isso o senhor foi mostrando. Quando acontecia ninguém sabia disso. Hoje a gente olha para trás e consegue entender e ver. Hoje vai estar no livro que vocês vão lançar. Sim. Mais ou menos. Quem sabe. Só isso. E eu tinha esse. Como ela falou. Como a Jana falou. Eu tinha esse ritual. Então de manhã cedo. Eu colocava a mão na fechadura no trinco da porta. E aí eu tinha esse ritual. Que eu tinha que lembrar de pegar meu celular. Porque eu não podia deixar meu celular. Se ela abrisse podia haver alguma coisa que eu estava olhando. O meu telefone. Meu Apple Watch. O meu relógio. E a minha carteira. Então todos os dias. Colocava a mão. Carteira. Telefone. Relógio. Carteira. Telefone. Relógio. Era o meu. Era o ritual. E nesse dia. Depois da briga que a gente teve no dia anterior. Eu esqueci o meu relógio em casa. Sim. E nesse dia ela encontrou o relógio. Aí ele saiu para trabalhar. E eu fiquei ali orando. Meu Deus. Tipo. Pensava assim. Eu não quero mais viver essa vida. Ou eu realmente não quero. Tem alguma coisa que tem que mudar aqui. E daí eu encontrei o relógio. E eu me lembro que. Eu sempre falei assim. E isso é uma outra coisa. Que a gente. Muitas vezes a gente faz essas. Essas declarações sobre a nossa vida. E depois a gente paga preço por isso. E eu sempre falei que eu não ia ser uma mulher ciumenta. Que checava as coisas do marido. Por coisas que eu assistia. Eu falei. Eu nunca vou ser assim. Eu não vou ser assim. Então. Em vez de. No lugar de deixar Deus reger a minha vida. Eu decidi o que que ia reger a minha vida. Que é eu não vou ser assim. Então ali eu tomei o domínio daquilo. Então naquele dia eu. Eu vou olhar. Eu olhei. E daí encontrei ali. Coisas. Que me mostraram o que o Márcio estava fazendo. Né. E foi o pior e o pior e o melhor dia da minha vida. Em vários sentidos. Em vários sentidos. Porque abriu os meus olhos pra muitas coisas. Eu me lembro que as minhas filhas estavam em casa ainda. E realmente só quem já sofreu. A dor da traição. A dor de descobrir algo assim. É que sabe. A dor que você passa nesse momento. Você não consegue. Respirar direito. Você. Parece que o seu coração está fora do seu corpo. O chão abre um buraco. Quando os seus olhos se deparam assim. Com algo que você nunca imaginou. Com quem você dorme todos os dias. Né. Tem a capacidade de fazer algo daquele jeito. Você fica. É devastador. Devastador. Não tem um nome. São muitos sentimentos. É. Mas se tem alguém escutando o que está passando por isso. Eu quero te dizer que você não está só. O Senhor está contigo. Quando você passa pelo vale da morte. Onde Ele está mais presente com você. Amém. Porque eu nunca senti a presença do Senhor. Tão forte na minha vida. Igual naquele dia. Uau. Eu subi pro meu quarto. Esperei minhas filhas saírem. E literalmente gritei no meu quarto. Falei. Deus. O que é isso Senhor. O que está acontecendo. Senhor. O que é isso. Eu fico toda arrepiada me lembrando. Porque a presença do Senhor. Era tão real no meu quarto. Tão real. Eu falei pra Ele assim. Eu nunca vou te largar Deus. Eu não sei o que eu vou fazer depois daqui. Mas eu preciso de Ti. Segura nas minhas mãos Senhor. Eu preciso andar com o Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não quero mais ficar nessa situação. Eu entrego o máximo pro Senhor. Ele é Teu. Eu cansei. Até aqui eu tentei. Finalmente eu entreguei né. Entregou. Finalmente eu entreguei. Porque até ali eu quis levar com as minhas próprias forças. Entreguei. E eu falo. Foi a coisa mais leve. Que eu senti. Foi o dia mais leve que eu já me senti na minha vida. Ao mesmo tempo do dia mais doloroso. Foi o dia mais leve. Eu escutei claramente ali. A presença do Senhor. E Ele falando. Eu estou contigo. E eu me lembro que eu ainda falei assim. Eu não quero nunca mais casar na minha vida. Mas eu nunca vou largar o Senhor. Eu vou te servir até o último dia Senhor. E eu vou ser fiel. Eu quero ficar com o Senhor. E foi muito impactante aquele dia. Foi muito impactante aquela oração ali no quarto. E o jeito que o Senhor moveu dentro de mim. Porque o que que a Janaína humana queria fazer naquele dia? Me vingar. E veio o pensamento de vingança. Porque eu sou humana. Mas o Espírito Santo vinha ao mesmo tempo com a voz dEle. E falava. Filha não vale a pena. Deixa na minha mão. E eu conto que veio o pensamento envolvendo baseball bat. O taco de baseball. Spray. Eu queria anunciar pra cidade inteira o que Ele tava fazendo. Como que Ele fez. Eu queria me vingar, me vingar, me vingar. Mas o Senhor não permitiu. E eu também. Porque a gente tem um livre-arbítrio. É verdade. Não foi humano. Foi divino aquela decisão naquele momento. Mas o Senhor está presente. Ele sempre tá presente no momento pior que a gente tá vivendo. Exatamente como a palavra do Senhor fala. A presença dEle é mais real. Tem um verso da Bíblia que fala que o Senhor está perto do quem tem o coração aquebrantado. Isso em português. Mas a tradução em inglês é aquele que está com o coração quebrado. Broken hearted. Broken hearted. Entende? O Senhor está... Se você tá passando por isso, seu coração tá quebrado, destruído. Sabe que é quando o Senhor tá mais próximo de você. É quando seu coração tá dilacerado, destruído. Isso é muito forte. Meu Deus, como eu amo Jesus. Como eu amo Jesus. Jesus é lindo. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus ama como Ele ama nas nossas mazelas, nos nossos momentos de quebrado, de arrebentado. Ah, como Jesus é bom. E depois dali... Dali foi o processo, né? Ela, graças a Deus, ela me colocou pra fora de casa. Me colocou não, né? Ela me pediu pra eu sair de casa. Eu tive que pedir pro meu pai. A verdade é essa. Eu tive que pedir pro meu pai contactar ele. Porque ele tava tão transtornado que ele não iria sair se eu pedisse. Não iria mesmo. Não iria. Era irreconhecível. Mas ali... No mesmo dia. No mesmo dia. Eu saí de casa e disse pra ele, porque ele poderia tirar as coisas que eu voltaria no dia seguinte. Sim. Então ele saiu e daí eu voltei. No dia seguinte eu saí. Mas eu acredito que ali, pra mim, começou o Espírito Santo a trabalhar no meu coração. Porque pela primeira vez na minha vida, eu vi uma consequência do que eu estava fazendo errado. Porque até então, até então eu conseguia manipular. Uma vida dupla. Vivia a vida dupla. Ah, mas eu cuido de você. Ah, mas eu faço isso. Eu manipulava a situação de uma forma diabólica. Essa é a verdade. Sim. O Espírito de manipulação realmente habitava dentro de mim. E eu... Como que você consegue passar 19 anos vivendo uma vida dupla e sem a sua esposa realmente descobrir? Então sempre tinha essa manipulação. E ali... E eu sempre conseguia me escapar das coisas. Certo? Então não tinha uma consequência dos atos errados. E naquele momento, quando eu saí de casa, foi assim um impacto. Uau, pela primeira vez agora eu estou sem minha casa, sem minha família. Como vai ser? Mas na verdade é que não foi naquele momento que eu encontrei o Senhor. Ainda passou algumas semanas. Eu digo que pelo menos uma semana e meia. Até o dia que eu realmente caiu a ficha. E eu lembro esse dia que eu estava na casa do meu sogro, da minha sogra. E eu estava de noite sozinho no quarto lá. E estava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que foi que eu fiz? E eu lembro que eu caí de joelho e eu orei assim. Eu falei, ok, Deus. Quem somos nós, né? Mas eu dei duas escolhas para Deus, né? Eu falei, Deus, ou você me cura. Ou eu vou continuar essa vida que eu estou vivendo. Eu já estou no fundo do poço. Eu vou achar um poço mais fundo ainda. Eu vou continuar isso mais fundo. Mas eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais viver essa vida dupla. Eu não consigo. Eu não consigo por mim mesmo. I'm done. Não aguento mais isso. E eu creio que naquele momento foi o que o Senhor quis ouvir por todos os anos da minha vida. Que eu não aguentava por mim mesmo. E aí eu sinto que foi como o Senhor esticou a mão dele e eu agarrei na mão dele. E ali foi onde começou o processo de restauração minha. Sem o casamento. Nada a ver com Jana. Eu. Eu e Deus. Um processo de restauração. Teve um dia que ele falou pra mim chorando. Jana, eu estou doente, né? Falou assim, eu estou doente. Eu estou... E eu coloquei a mão no ombro dele e eu falei, eu vou te ajudar. Mas aí já foi o Senhor trabalhando no meu coração pra ter o amor pela alma dele. Já não era como marido e mulher, entende? Eu já olhava pra ele e eu queria, desejava que ele fosse curado. Mas eu já não... Não como marido. Ele já não era meu marido mais. Era como se o Senhor realmente tivesse tirado aquilo. Foi um processo que eu falo, Deus escreveu o processo. Essas coisas são tão preciosas, Jana. Desculpa, corta mais. Não. Não, eu tenho vontade. É, é... Porque muitas vezes, irmãs chegam pra mim e falam, ora pelo marido, eu preciso converter. Mas às vezes você percebe que a razão que ela quer que ele converte é pra vida dela melhorar. Sim. Sim. Então, esse ponto onde você está falando é tão violento porque é um turning point. É o momento onde a mulher fala, espera aí. Eu quero a sua alma diante de Jesus. Eu quero você diante do Senhor. Eu quero você restaurar. Sim. Essa é uma oração diferente, né? É diferente. Porque às vezes você fala, ó Deus. Deus virou aqui uma coisa. Eu oro assim, ó Deus, faz isso pra melhorar minha vida. Mas é verdade. Até a nossa oração... Sim. A gente ora. A gente ora pra Deus interferir no livre-arbítrio do outro, né? É verdade, Senhor. Faz lá que a minha vida fica mais tranquila. Glória a Deus. Mas eu creio que o Senhor foi mudando isso no meu coração. Foi bem forte. Eu já olhava pra ele e eu olhava assim pra ele com uma compaixão do Senhor por ele. Eu dizia, você vai melhorar, Márcio. Você vai conseguir. Você vai ver. Você vai conseguir ser curado. E daí eu fui procurando. Encontrei um ministério que foi muito importante na nossa vida. Foi o primeiro intensivo de homens com problemas de compulsão sexual que o Márcio foi. É lá em Minnesota. É muito conhecido esse ministério. Como chama? Chama Faithful and True. E os fundadores é Mark Lacer and Deborah Lacer. Fiel e verdadeiro. Tem em português? Fiel e verdadeiro. Ele tem alguns livros traduzidos em português. O Mark Lacer. Ele tem o do... Tem um bem importante que é como curar as feridas da compulsão sexual. Isso é. Curando as feridas da compulsão sexual. Sim. Mark Lacer. Mark Lacer. É o sobrenome dele. L-A-A-S-E-R. Aham. Muito importante. Sim. Muito valioso. Ensinos assim indispensáveis. Ver se você está passando por essa situação como eu passei. E ter esse... Ler um livro assim abre sua mente. E ter ido lá no ministério. Ah sim. Sem dúvida. Ter ido... Passei quatro dias lá. Foi pela primeira vez onde eu consegui abrir para uma outra pessoa o que tinha acontecido comigo quando eu era criança. E quando eu abri e contei para ele... A gente faz um exercício lá que se chama O Ovo da Sua Vida. E você escreve coisas que aconteceram com você desde a sua primeira memória. Então quando eu cheguei relatando todas essas coisas, mais ou menos 10 anos de idade, o conselheiro lá me parou e falou, para. Eu falei, meu Deus, fiz alguma coisa errada, né? Ele falou, uau, parece que o diabo já tinha um plano para destruir você desde lá de pequeno. Uau. Foi a primeira vez que eu senti alguém ter uma compaixão pela minha vida, pelo que tinha acontecido comigo lá atrás. Então, eu acredito que isso é uma coisa que a gente precisa ter dentro da igreja. Ter compaixão pelas histórias das pessoas. Alguém parar e olhar, não, não, pera aí, pera aí. Você não é o resultado de todas essas coisas. Aquilo que aconteceu para você, o diabo queria te destruir mesmo. Claro que eu sei que eu escolhi fazer coisas erradas. Mas teve coisas que eu não tive escolha. Entende? Que foram feitas para mim. E ali eu consegui entender, ver primeiramente o amor de Deus para a minha vida, através da vida daquele homem, aquele dia. Meu Deus. E quando ele voltou de lá, ele trouxe uns livros, né? A gente estava separado. Então, nós ficamos quatro meses separados. Nesses quatro meses, o senhor trabalhou no meu coração com relação a esse amor com ele. Ah, tem várias coisas. Várias coisas. Então, ele veio de lá com esses livros, esse material. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu nunca tinha escutado muito falar dessas coisas. Eu não tinha escutado que existia um caminho de ser tratado, de restauração. Eu nunca escutei falar que para um relacionamento, um casamento ser restaurado com isso, às vezes é necessário ter um tempo separado. E um dos livros que ele trouxe de lá, eles falam Redemptive Separation, que é a separação para a redenção. E nós começamos a ler e já estávamos separados. E eu comecei a ficar, meu Deus, eu nunca ouvi isso na minha vida. Tipo, é necessário às vezes. E eles ensinam que tem várias formas como você pode fazer isso. Você entra em acordo, você pode fazer isso dentro da mesma casa. Às vezes você tem que fazer isso em casa separada. Porque o senhor precisava curar o meu coração. E curar o meu. E o coração dele. Não adiantava. Não existe casamento com duas pessoas que não são curadas. Não se cura o casamento, né? Se cura o coração. Se cura as pessoas. Então, ali nesse processo, a gente começou a... O senhor começou a trabalhar em nós dois, como individuais. A gente não olhava o casamento. E daí a gente começou a conversar. E eu me lembro que muitos dias eu acordava literalmente assim e dizia, Deus, hoje o meu dia é seu. O que o senhor quer que eu faça hoje? Aí o Márcio às vezes me ligava e dizia, E aí, Deus, eu respondo ou não a ligação dele hoje? Senhor, me diz. Eu não quero tomar nenhum passo que não seja orientado pelo senhor. Parece até doideira. Mas eu sabia que eu atender ou não ele ia ter uma influência. Entendeu? E eu queria fazer só aquilo que o senhor estava traçando pra gente. E aí, senhor? Aí às vezes ele pedia pra vir em casa. A gente sentava na mesa. Eu me lembro o dia que ele contou que ele foi abusado pela primeira vez pra mim. Parecia que o teto estava caindo. Eu falei, meu Deus. Sou 19 anos casada com você. Você nunca me falou isso. Aí parece que você escuta até as correntes caindo no chão. Eu dizia, Jesus. A verdade é poderosa. Eu dizia, Jesus, Márcio, porque, meu Deus, você tem que falar isso pra outra pessoa. E ali o senhor foi guiando a gente pra essas coisas. Eu tinha minha terapeuta, ele tinha a dele. E nesse ministério, o dele? O terapeuta era desse ministério? Não, ele era aqui da cidade mesmo. Você estava te acompanhando no ministério ainda? Não. A gente teve algumas coisas com o ministério, mas como era só por vídeo, né? A gente escolheu fazer aqui na cidade mesmo. Fizemos algumas sessões com ele. E foi muito bom. Foi muito bom. Muito excelente. Muito conhecimento. Ele nos guiou nessa questão de se vocês estão separados e vocês estão planejando a começar a trabalhar pra voltar, a cada semana vocês têm que sentar e falar quanto tempo mais nós precisamos ficar separados. Ele foi guiando a gente, sabe? Eu acho que isso é muito importante deixar claro, porque eu acho que muitas pessoas que ouvem falam, então o caminho é separar. Mas não é separar sem um acompanhamento de alguém, de um profissional, de alguém que te acompanha e que te ajuda a discernir. Eu acho que nessas horas a gente precisa de pessoas, como é que se diz? Eu acho que um dos problemas, eu e Epa a gente conversa muito sobre isso, é de você não ser unilateral. É muito difícil em momentos como esse, eu não tomar o seu lado, ou eu não tomar o seu lado, eu não tomar a sua dor. E eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo são até mesmo terapêuticos, quem aconselha dentro da igreja, eles tomam ou o lado da mulher ou o lado do homem, eles não tem esse temor de falar, vamos acompanhar, vamos pedir a graça de Deus para entrar no caminho. E isso que você falou, isso é muito importante. Sem esse feedback, sem esse acompanhamento semanalmente que você falou, né? Desconversão. Sim, sim. Porque o que acontece? Até então tudo que eu tinha passado era assim, e aí, você vai ficar junto ou não? Decida logo. É, resolve isso agora. Vamos lá, resolve. E esses ministérios, eles ofereceram algo totalmente diferente para a gente, assim, ó, o senhor está interessado no seu coração, ele quer te curar. Ele quer curar você. A consequência de tudo isso vai ser um casamento restaurado, porém, vocês precisam caminhar pelo caminho da cura. São cessarados primeiro. Eles são cessarados. É, um, quando tem, vamos dizer, é um, pode ser de qualquer lado, né? Mas, você acha necessário sempre, os dois passam um tempo de tratamento. Com certeza. Ou terapia, alguma coisa, não é? Porque... Tem como uma pessoa, vamos dizer, o Márcio ir lá e resolver, e você, tem, ah, eu perdoei, eu não sei o que, Deus vai me curar, você tinha seu relacionamento com o senhor, mas se isso teria resolvido, não é? Não. Logo no início, quando a gente ainda estava separado, teve um, algumas leituras, a gente fez bastante leitura, mas eu fiz uns livros, assim, de pessoas, mulheres que conseguiram passar por isso, né? E elas falaram, uma coisa que virou a chave em mim, lembrei disso, elas falavam assim, se você não buscar a cura pra você mesmo, você pode até se separar, mas guess what? Adivinha, você vai entrar num relacionamento igual. Uau. Exatamente. E eu comecei a pensar... Interessante isso. Foi até uma motivação pra mim, num sentido que eu falei, eu não quero nunca entrar num relacionamento assim, e se eu voltar com ele, eu não quero que o relacionamento volte a ser assim. Então, senhor, o que que tem que ser trabalhado em mim? Porque o que que eu... Hoje em dia, né, a gente entende. Por mais que o nada, ele sempre fala isso, tudo que ele fez, as coisas que ele fez, não tinha a ver comigo. Esse vício sexual já veio antes da gente se casar. Não é você dizer sim ou não pro sexo que tem esse efeito. Não é nada em mim que tem, entende? Ela não tem culpa de nada. Eu não tenho culpa. Não é por causa dela, porque ela deixou de querer me dar sexo, em que eu fui atrás disso. Não, não tinha nada a ver com isso. E homens, muitas vezes, usam isso como uma desculpa. Dizer, ah, não, mas se você me desse... Se a gente tivesse mais relacionamento sexual, então não estaria buscando fora de casa. Mas isso, na verdade, não é mais é do que uma mentira e uma desculpa. Isso, na verdade, pra esposa, deve ser extremamente doloroso. Deve ser horrível. Oh, sim. Horrível. Horrível. Mas a verdade é que mesmo quem cometeu todas as coisas erradas dentro do casamento fui eu, correto? Mas Jana tinha coisas dentro dela. Porém, eu tinha coisas que eu precisava que Deus trabalhasse em mim. Então, enquanto Deus trabalhava no meu coração, curando as mentiras que eu acreditava, tratando isso, mudando a minha forma de pensar sobre mim mesmo, ele também trabalhou nela. Sim. Em inglês fala enabler, né? Aquela palavrinha. Eu não sei em português. Então, eu também não sei como é em português. Facilitador. Então, de alguma forma, algo em mim, talvez uma deficiência, algo que eu não conseguia ver, era uma... facilitava algo acontecer. Então, eu comecei a entender que dos 100% eu tinha uma porcentagem. Uau. E não era porque não é bonita o suficiente, eu não dizia assim o suficiente, não tem nada a ver com isso. Era coisas internas na minha emoção. Era tipo aquele val, né, que é... como é que é em português? É que você fez isso, que eu não vou ser uma mulher ciumenta, eu não vou ficar procurando as coisas dele. Sim, essas coisinhas que eu trouxe comigo, né? Então, ela fez esse... como é que é a palavra? Voto. Voto. É um voto, né? Voto. Eu não vou ser assim. Sim. Então, nisso, de uma forma, acabou sendo uma facilitadora das coisas. Sim, foi. Não que era culpa dela. Não. Não é isso. É. Mas, de alguma forma, deixou fácil pra fazer algumas outras coisas. Verdade. Por não querer confrontar também, às vezes, né, Jean? Também, não sabia. Não sabia. Tinha essa dificuldade. E esse processo durou quanto tempo de... Esse processo ainda continua, né? Continua, até hoje. Mas, esse processo a gente passou quatro meses separados e durante esse tempo, eu também tive que devolver ela pro Senhor. Entendeu? Eu cheguei uma vez que eu falei, ok, Deus, eu sei que eu manipulei Jana pra casar comigo a primeira vez, mas eu não quero ela da mesma forma. Ela é sua. Se o Senhor achar que eu mereço, ou se o Senhor quiser que a gente continue junto, tá nas suas mãos. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai mudar o coração dela. E eu creio que isso também foi uma virada de chave, uma abertura, quando eu consegui entregar ela pra Deus, né? Porque reconheci que ela realmente foi um presente de Deus pra mim, lá atrás. Um presente que eu não quis ver como presente. Entende? Mas ali, devolvendo pro Senhor e, ok, Senhor, tá nas suas mãos. Se ela não me quiser, ela não quer. É a escolha dela. Eu acho que é bem importante a gente falar, pra quem tá ouvindo, que todo esse caminho não foi bonito. É, nem um pouco. Teve momentos de grito, de desespero. Teve momentos que a gente não sabia nem o que falar e lia Salmo. Quando Deus começou a dar bastante, o Espírito Santo começou a dar umas estratégias pra ele também. Porque o que aconteceu, meu coração realmente tava fechado pra ele como marido. Apesar que eu tinha esse amor por ele, que eu queria que ele ficasse bem, mas eu dizia, gente, nunca mais. Eu me lembro falando pra minha counselor, eu dizia, pra minha terapeuta, eu dizia, nunca, nunca mais eu vou ser a mulher dele. Porém, ele vai sempre estar na minha vida, porque eu tenho as minhas filhas e tudo. Mas, e eu acho que até isso foi parte do Senhor trabalhar na minha vida também. Com certeza, né? Pra eu saber o meu valor no Senhor. Porque muitas vezes eu acho que eu colocava o meu valor em ser a mulher, em ser a mãe. No casamento. Então, Deus foi ministrando o meu valor, quem eu era pra ele, na minha identidade pra ele. Eu, Junaína, sem ser a mulher, a filha ou a mãe de ninguém. Como que ele me amava e eu era preciosa pra ele. Então, nesses quatro meses, foi feio. Muitos dias. Muito feio. Teve muitas noites que a gente não dormia. A gente passava a noite acordado, muitas vezes. E conversando, e orando, e repreendendo. E ataques demoníacos. Que eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Eu via demônio na minha frente. De verdade. Aí, aos poucos, ele começou a orar por mim. Até quando a gente não morava ainda na mesma casa. Porque, nesses quatro meses, depois ele passou a morar em casa. Num quarto separado, isso. Aí, ele perguntava. Você quer que eu ore por você? No início, eu dizia não. Porque, realmente, eu não queria, né? Aí, aos poucos, Deus foi trabalhando. E daí, ele foi. Ele orava por mim. Ao ponto de, pra eu dormir, ele orar. Ele tinha que orar. Se eu não orasse por ela, ela não conseguia dormir. Ela tinha raiva. Não é possível, Deus. Que ele tem que orar pra eu dormir. É. O cara que fez tudo isso contra mim. Agora, eu tenho que orar pra eu conseguir dormir. Como que é isso? Porque, do outro lado, ele pedia. Deus, me perdoa. Porque eu não fui o sacerdote do meu lar. Mas, eu quero ser. É. Então, era... Então, teve momentos de choro. Era livro por tudo quanto é lugar. Você sabe, a gente tem duas filhas. E, às vezes, elas queriam levar alguém pra casa. Elas diziam. Dá pra vocês tirarem esses livros da mesa? Porque era livro. Era assustador. Traição sexual. Isso. É. Restaurando o casamento, depois o adultério. Coisas assim. Tudo aberto, né? Então, foi... A gente viveu esses quatro meses bem intensos. Mas, eu acho que tem sido intenso até hoje. Continua sendo. Continua, né? Continua essa caminhada. Mas, foi muito lindo como o Senhor traçou esse caminho. E afetou as nossas filhas. É. E eu ia falar isso. Como que foi seu tratamento, assim... Com elas nesse... Incluindo. Porque não tem como. É. Elas viram todo tipo de... Né? Elas viram brigas. Elas sabiam que tinha as coisas que estavam acontecendo. Elas enxergavam os livros na vida, né? Então, como que é que teve que incluir elas nesse processo? Então... Fala da idade delas também. A Laura tem 20. Na época, ela tinha... A Isabel tinha 15. E a Laura 17. E a Laura 16. 17. 16, 14, 15, 17. Alguma coisa assim, né? 15, 17. Na verdade, durante esses quatro meses que a gente estava separado, eu me conectei com outro ministério que se chama WIT. Whatever It Takes Ministries. A gente já trabalha com eles até hoje. Isso. Whatever It Takes Ministries. Whatever It Takes Ministries. O que for necessário. O que for necessário. O que for necessário. O que for necessário. É legal esse nome. E até antes disso, de eu ir para esse ministério, a gente teve um dia aqui, por um dos livros que a gente estava lendo, que eles explicavam que era o dia do full disclosure. Que quer dizer, você é o dia que você conta tudo. Sim. Conta tudo o que você fez. Aquilo que ele, quando ele procurou o counselor, anos atrás... Na primeira vez que eu não quis fazer, estava eu em frente a isso. Outra vez. E ele foi para o mesmo counselor. Eu fui para o mesmo terapeuta. Isso, o mesmo. E eu passei com ele, a gente fez a lista de tudo. E eu sentei com ela, com a terapeuta dela. E falei tudo para ela. Saí da sala. Ela ficou lá. Aconteceu outras coisas. Esse foi o segundo pior dia da minha vida. E melhor ao mesmo tempo. Quando o Márcio... Eu sei que as mulheres vão gostar de ouvir essa parte. Porque quando você vive uma vida onde o seu marido tem esses vícios e tem essas mentiras, você às vezes pensa que você é louca. Você entende? E nesse dia, que foi... A gente chama full disclosure em inglês, mas é o dia de contar tudo. O dia da verdade. O dia da verdade. O dia da verdade. Onde ele veio com o caderno. Eu estava na frente da minha terapeuta. Ele veio, ele contou tudo. Cada coisa que ele ia contando, eu ia me afundando no sofá. Foi como se ele fosse jogando todo aquele lixo em cima de mim. Porém, trouxe clareza para a minha visão. E aí, eu estava entendendo o que eu estava passando. Você entendeu? Ah, eu entendi minha luta. Exatamente. Era como se tivesse um monte de nuvem aqui. E daí eu fui tirando... Ah, então foi isso. Ah, era por isso que eu sentia isso. Ah, meu Deus. Ok. Só que, parecia que o chão abriu. Duas vezes eu tive que pedir para o Márcio parar. Porque tirou o meu ar, ele falando. Eu fiz... A imagem que eu tenho dela naquele dia é como se ela já estava sentada ali, mas era só a carcaça. Era como se ela não tivesse vida dentro dela. Eu olhava para ela, era como a expressão dela era ela sem vida, literalmente. Entende? Então, o que eu creio que... É muito forte. Para você, homem, que passa por isso e... É difícil, sim, mas tem que passar por esse processo. É interessante, Márcio, que eu acho que nós não percebemos quando o senhor fala Vós sois uma só carne. Eu acho que as pessoas não percebem isso. O que eu faço afeta a April. Sim. O que ela faz me afeta. Então, nós somos uma só... Não tem como. Não tem como. Eu achar que é o meu problema entre eu e Deus. Não tem como. E afeta os meus filhos, e afeta a minha casa, e afeta a atmosfera da minha casa. E são coisas que a gente não entende. Às vezes a esposa está sentindo algo que ela nem sabe o porquê, ou o esposo está sentindo algo que nem sabe, porque existe falta de luz em alguma coisa. E pode ser até em outra área. Pode. Não precisa ser especificamente. Mas nós somos uma só carne. E não tem como. Você provavelmente estava sentindo as dores sem perceber. Isso é muito forte. Sem saber o que era. É, o versículo da Bíblia que fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É claro que se aplica a outra coisa, mas eu creio que isso se aplicava a isso. Então, ela tinha que conhecer a verdade. Sim. Porque a verdade de quem eu era, libertou ela. Sim. Entende? Sim. Então, naquele dia que eu estava falando para você, homem que está talvez ouvindo isso, e precisa enfrentar essa situação de contar a verdade, vai doer. Vai doer. Você vai ter que lutar contra você mesmo, para você poder falar toda a verdade para a sua esposa. Mas eu te digo, no momento que você terminar de falar tudo, você vai sentir um alívio. Uau. Porque realmente toda aquela sujeira vai sair de dentro de você. E você vai sentir leve. Leve. Uau. E eu gosto de dizer que Deus tem um senso de humor tão grande, que a gente vem e derruba um caminhão de sujeira sobre a nossa esposa, como eu fiz com Jana, e Deus nos dá uma pazinha bem pequenininha, para a gente poder limpar. Porque agora é minha responsabilidade tirar isso que eu joguei em cima dela. Ser o sacerdote na casa. Exatamente. Os sacerdotes servam. Porque nós, homens, adoramos a palavra sacerdote. Eu sou o sacerdote na minha casa. Sou cabeça. Seja submissa. Todas essas coisas. Aqui a gente esquece de ver que os versículos antes, né? Fala que os dois são submissos a Cristo. Sim. E a verdade é que, continuando esse versículo, fala que a gente tem que amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. Certo? Agora, se eu sou Cristo, se eu sou Jesus dentro da minha casa, como que Jana não vai querer ser submissa a mim, se eu sou Jesus? Qual mulher que não vai querer ser submissa a Jesus, né? Sim. Então, Jana que fala que ser homem é muito mais difícil do que a gente imagina. É difícil. Entendeu? Mas, continuando... Mas, quando ele fala dessa história da pá, lembra que eu falei que às vezes eu não conseguia ir dormir? Então, essa pá era ele. Era lá orando e repreendendo e pedindo perdão ao Senhor pelo que ele fez e pedindo que o sangue de Jesus viesse lavar, limpar a nossa casa, limpar a minha vida, limpar a vida dele. Então, essa era a pazinha. Era dizer, Jana, você não tá bem, vamos ler então aqui em João. Vamos ler. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. E você sabe que o que eu vejo, assim, é tão fácil essas coisas acontecerem e ela era vítima, mas pra ela ter vida novamente e não viver como vítima pro resto da vida. Não. Né? Vamos dizer que ela pode ser, né? Ou ver você feliz, assim, ou te curou e pronto e tudo, mas ela... mas você destruiu a minha vida. Sim. Eu vivi 19 anos acreditando, vivendo uma mentira, né? Sim. Porque tem muita coisa. Depois que ela fica... o que que eu vivi, então? O que que era verdadeiro? É. Teve muito tempo que eu assumi. Então, isso pode tornar ela sempre uma vítima. Mas quando você se torna um sacerdote da casa, aí traça a cura sobre a vida dela e aí que ela consegue não ser vítima mais, né? Ser sarada também, né? Muito bom. É como o senhor trabalha, né? O agressor, né? Aquele que fez o mal, agora a função dele é o seu curador. É incrível que através da minha mão, que causou todo o mal, todas as coisas ruins para a vida dela, é essa mesma mão que vai ser usada por Deus para poder curar o coração dela. É o poder da graça de Deus. Eu acho que o evangelho é maravilhoso, não tem? É o poder da graça de Deus. É incrível. Falando sobre as nossas filhas. Saber assim, meninas, isso que eu ia falar. Quando eu cheguei para elas lá, né? Quando eu encontrei o relógio, eu cheguei para elas no mesmo dia e eu falei, eu estou pedindo para o seu pai sair de casa. Porque eu encontrei, eu descobri que estava acontecendo algo. com relação à traição no nosso casamento. Elas falaram, ok. Vocês conhecem minhas filhas? Elas são bem fortes, né? São firmes. São firmes. Elas falaram, ok, a gente vai morar com quem? Falei comigo. Então, ali tudo bem. Elas meio que, tipo assim, conseguiram lidar com aquela situação de uma maneira fria. Porque eu acho que elas já falaram isso. A nossa casa realmente virou um inferno. Então, elas até tiveram um tipo de alívio. Sim, trouxe paz e saber que ia separar, entendeu? Porém, quando o Márcio, é, quando teve esse dia onde ele contou tudo, teve coisas que ele contou para elas também. Várias partes. Elas sabem de tudo. Muitas coisas. Elas sabem tudo. Elas não sabem detalhes, mas sabem tudo. E com tudo isso, esse caminho de transparência que eu falei, né? Que é uma porta que você deixa aberta. Elas também usaram essa porta para, com o tempo que foi passando, elas também usaram essa porta para falar coisas para a gente. Que aconteceram com elas também. E nós não sabíamos, né? Mas muitas coisas estavam entrando na nossa casa. Porque às vezes a gente fica. Sou envolvido aqui. Sim, e esquece os filhos. Porque ele já queria destruir a vida delas, que a nossa já estava... E eu acho que isso volta para o que a gente acabou de falar antes, né? Sim. Muitos homens não sabem. Ele acha que ele está... É só a vida dele. Sim. Ele é a porta. Ele é aquele... Por ele começa a entrada e há pouco os nossos filhos, nossas filhas estão lutando com coisas que eles nem sabem por que eles estão lutando com aquilo. Porque nós demos brecha para aquelas coisas entrarem na nossa vida e... Como é que fala? E o peso e a guerra. E elas convidam o inimigo para agir, né? Sim, você abriu a porta da casa e falou, inimigo, entra aqui e faz festa. Ela tinha um pesadelo, pânico, ataque de ansiedade, tudo isso acontecendo e a gente... Não percebendo. Não percebendo. Porque muitas vezes o que eu raciocinava era que... Aquela palavra do salmista, né? Salmo 51 é que o meu pecado é contra o Senhor. Contra ti só pequei. Só contra ti. Entende? A gente pensa nisso e não é isso. Entende? Que realmente o nosso pecado é contra o Senhor. Só que as consequências de tudo que acontece é em todo o nosso envolvimento. Nós vemos no próprio História de Davi que tem esse salmo. A família dele foi... A consequência. Foi muito forte. A consequência, as sequelas muito fortes. Que a verdade, eu já era um servo de Satanás naquela época, literalmente. Então ele já me tinha. Então ele não estava mais preocupado com a minha vida. Ele queria a vida das minhas filhas. Ele queria a vida da minha esposa. Ele queria entrar na minha casa. Coisas que aconteceram com você, né? Que você nunca pensou. Você pode falar um pouco sobre isso. Teve uma época que eu comecei a ter até... Antes, né? Quando eu não sabia... A gente ainda não... Antes da separação. Vamos dizer lá 2016, 2017. Eu comecei a ter pensamentos e olhar às vezes até pra homens de forma como eu nunca tinha acontecido antes. E eu até cheguei pra ele e falei... Márcio, eu tô tendo assim uns pensamentos estranhos que eu nunca tive. E agora tá vindo. E ele... Ah, é? Ok. Mas tipo, não... Nada me afetava. Não sabia o que... Não afetava ele. E eu ficava... Deus, misericórdia. O que que é isso, Senhor? Então, muitas mulheres são atacadas também nessa área. Muitas, né? Graças a Deus, eu falo... Graças a Deus mesmo. Acho que o temor do Senhor me livrou. Porque eu poderia mesmo ter ido pra uma área de... Ter cometido adultério também. Porque vinha mesmo as tentações. Eu comecei a ter esse ataque. Que loucura, né? É porque... Sim, eu como homem, né? Como supostamente o sacerdote da minha casa. Deixei a porta da casa aberta. Eu falo que eu arranquei o teto da casa. E tudo tava aberto. Então, as meninas sofriam. Elas sofriam. Todo mundo sofria. E eu cego dizendo que não, não era eu. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro problema. Eu acho isso. A gente nem chegou na parte boa ainda. Ainda não chegou na parte boa, é verdade. Mas a gente pode fazer sim. Mas eu olho, eu vejo... Obrigado por vocês estarem com a gente. Mas eu vejo que é tão importante isso. Porque no momento que a gente vive... E principalmente se eles falam tão aberto e tão claro e tão transparente. Isso é muito importante pra igreja. É um presente pra igreja ouvir. Eu conheço vocês. Conheço a família de vocês. Conheço as suas meninas. Como elas são lindas e preciosas e cheias do Espírito Santo. Amém. E os frutos que vocês têm dado. Amém. Então, assim... A gente vê... Envolvindo essa história, eu falei... Não, não tem como. A gente vê o fruto da restauração. Nós temos provado o fruto da restauração. Sim. É verdade. Glória a Deus. E eu fico tão impressionado. E eu acho que... Quantas pessoas estão nesse exato momento, talvez, assistindo esse programa. Conhecem pessoas que têm problema nessa área. Ou estão passando por essa área. Ou estão vivendo... Acho que é... Acho que é... Essa... Essa prisão, né? Acho que a palavra é essa prisão. Você tá aprisionado. E não sabe pra onde ir. Não sabe como começar. Eu falo que é uma caverna escura, pastor Judson. É. Nós, mulheres, quando vivemos essa situação, que a gente sabe que tem algo acontecendo dentro do casamento, mas a gente não tem coragem de falar com ninguém, a gente fica dentro de uma caverna escura. Uau. E essa caverna escura, o diabo fica soprando no nosso ouvido que a gente é sozinha. Só você tá aqui. Ninguém vive nessa caverna. É só você. É só você que passa isso. É só você que passa isso. E não é. Não é. Nós estamos aqui pra provar que não é. Nós passamos por isso. E tem uma linha fina, assim, de mulher que sente e tem algo errado. Não sabe discernir. E não quer falar alguma coisa porque não quer... Ou não quer trazer uma coisa à luz. Ou também não quer atacar. Expor. Expor isso. E se não tem nada? E se é... Coisa na minha cabeça. Na minha cabeça. Dá medo você trazer a luz. Meu ciúme, você alguma coisa. E o que que... Né? E o que que você... Eu falo assim... Hoje em dia, com tanta leitura que eu faço com relação a isso, a traição, ela é categorizada aqui nos Estados Unidos como um trauma. Trauma da traição. Como uma doença psiquiátrica que dá a PTSD. Trauma. Estresse pós-trauma. Pós-traumático. Pós-traumático. Então, o medo de você descobrir algo previne muitas vezes você tentar até... Até ter coragem de descobrir. E quando você descobre, é... Só quem passa é que consegue... Que tem como entender essa dor. E é a cura do Senhor mesmo que te tira desse lugar. Porque é uma dor muito profunda. Comparado à dor de você perder um filho. Sim. Ela é uma dor categorizada bem alta. E precisa de tratamento. Você não está sozinha. Não acredite que você está sozinha. Porque você não está. O Senhor vai colocar alguém no caminho. Para andar com você. Para caminhar com você. Agora, a minha pergunta é... As pessoas que estão te ouvindo e falam... O processo é doloroso. É difícil. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E vale a pena deixar Jesus trabalhar com a gente. Vale a pena deixar Jesus trabalhar. Vale a pena Jesus pegar uns pedacinhos de caco, de barro arrebentado. Eu gosto de pensar, Jana. Márcio, aquela cena. Quando o Senhor... Esse cara que é romântico, né? Jesus. O Senhor passa no jardim do Éden. De repente, ele para. E ele começa a olhar para um monte de barro. E ele começa a falar... Um profeta para as nações. Um é algo maravilhoso. Algo para a minha glória. E os anjos olham para o outro. Falam... O que o Senhor está pensando? Ele não está vendo que é só um monte de barro. Que não tem nada. E aí o Senhor começa a moldar. E começa a moldar. E depois sopra. E eu acho que o Senhor faz isso com as nossas mazelas, né? Ele olha para as nossas vidas quebradas. Como você falou. Broken hearted, né? Quebrados. E ele começa a cantar. E ele começa a cantar sobre nós. Ele começa a dizer... Ah, eu estou voltando no seu futuro. Eu já vi o que Deus vai fazer com você. Eu já vi o que o Senhor está restaurando na sua casa. O que o Senhor tem feito. O que o Senhor está restaurando. Então, eu acho que essa coisa... Quando eu ouço a história de vocês... É como que no processo a gente fala... Meu Deus, nunca vai acabar. Vai demorar uma vida toda. E eu nunca perdi 20 anos na minha vida. 19 anos na minha vida. Mas eu acho que o Senhor fala... Você não tem ideia do que eu posso fazer. Sim. Com esse monte de barro. Com esse monte de tilão. O nosso casamento era igual ao Vale dos Nossos Secos. Literalmente. O casamento. O casamento era isso. Literalmente era isso. E o Senhor assoprou vida. Mas só houve vida quando nós deixamos o Senhor assoprar a vida. Em nós dois, primeiro. Separados. Você deixar o Espírito Santo só pra trabalhar. Trabalhar no meu coração. Eu tinha vida. E aí nós dois conseguimos ter vida no nosso casamento. Entende? É... Tá acabando o tempo, né? Mas eu vou falar uma coisa rápida. Eu escutei... Há muito tempo atrás eu escutei... Li num livro isso. A pessoa dizendo... Eu não trocaria a minha história. Eu sou feliz pela história que eu passei. Por mais dolorosa que ela é. E eu dizia... Essa mulher é louca? Como é que ela pode falar que ela tá feliz pelo que ela passou? Mas hoje eu entendo isso. Porque eu sou feliz pelo que eu passei porque me trouxe até aqui. Eu não mudaria o que a gente passou se significasse não ser quem eu sou hoje. Entende? Não é que foi legal passar o que é lindo ou que eu quis isso. Mas se eu trocar essa história e significasse não ser quem eu sou hoje em Deus, eu não trocaria essa história. É de verdade. Eu também não mudaria a minha história. Mas se eu posso deixar uma palavra de conselho pra você novo, jovem, que ainda não se casou. E você tem problemas com isso e passa por essas dificuldades. Procure alguém, resolva isso antes. Não faça uma mulher linda igual a minha passar 19 anos da vida dela sorprendendo. Como você falou antes, uma deusa grega que você falou. É, uma deusa grega começa aqui e continua sendo. Mas não... Resolva-se. Entende? Busque ajuda. Você não tá sozinho. Confesse seu pecado. O Tiago fala, né? 5.13. Bom, depois vocês conferem, né? Que confessai um aos outros pra que sejam curados. Não existe cura sem confissão um ao outro. Sem você falar. Entende? Então, procura alguém, procura ajuda. Você é um homem que tá passando pela situação que eu passei. Eu dizia, eu nunca vou mudar. Eu nunca mudei mesmo. Quem mudou foi o Senhor. Amém. Eu tomei o primeiro passo, porque a gente precisa ter esse primeiro passo. Mas quem me transformou foi o Senhor. E eu sou um homem livre hoje, pastor Jesus. Glória a Deus. Sou um homem livre. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente entra na casa de vocês, né? Naquela casa nova, né? Linda, né? Que é uma bênção. Que é uma bênção. E a gente sente a presença de Deus. Amém. A gente sente a graça de Deus. A gente sente a unção de Deus na vida de vocês. Na sua casa. A gente fala, não tem como. É Deus que fez isso. É Deus mesmo. É Jesus que fez isso. É fenomenal. É fenomenal o que Jesus faz. E eu acho que isso que você falou, Márcio, é... Nunca é cedo demais pra abrir. E nunca é tarde demais pra começar. Verdade. Eu acho que às vezes você que fala, ah, não, já passou. Eu já tô muito tempo, muito profundo. Não, ainda dá tempo. Dá tempo. Ainda dá tempo. Dá tempo. Ainda dá tempo pra correr. Ah, mas eu já tô tantos anos... Nunca é cedo demais pra você abrir. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde demais pra você correr pra Jesus. Enquanto tem fôlego, corre pra ele. Corre pra ele. E eu acho que isso que você falou, Jana, parece que a mulher tem aquele filme Quarto de guerra, né, que a mulher entrava e guerreava. E eu acho que nós precisamos ser assim pelas nossas famílias. É verdade. Nós vamos guerrear pelos nossos filhos, guerrear pelos nossos casamentos e satanais. Você não vai. Você não vai tomar isso. Aqui não. Aqui não. Nós vamos fazer o que for necessário. Nós vamos orar o que for necessário pra que o Senhor restaure e faça algo maravilhoso. Que coisa tremenda. É verdade. O que mais vocês querem falar pra gente? E hoje a gente, o que que a gente vive hoje, assim, eu acho legal a gente compartilhar isso. Por favor. Porque depois de todo esse processo, aí teve, a gente voltou, né, foi um outro processo que daí eu acho que tem que ser um outro podcast. E nessa volta, o ministério de lá, o primeiro ministério que o Márcio foi, eles ensinavam muito assim, como que seria essa volta, esse retorno, né, aos dois voltarem a estar juntos. E uma das coisas que a gente aprendeu é que tá ok você colocar alguns limites quando você volta, né? It's ok você falar que você quer isso, que você precisa disso pra se sentir seguro. E ele também falava isso. Por exemplo, ele começou a não entrar no banheiro com o celular. Ele mesmo tomou essa decisão. Ele teve várias coisas que ele... Então, foi assim, foram tudo feitos com acordo. Com acordo. Foi muito lindo como Deus nos ensinou essas coisas. E através desse acordo, esses limites, né, é o que gerou uma pequena gota de confiança. Sim. E o processo dela ver eu cumprindo as coisas que eu falei que eu não iria fazer, ou que eu iria fazer, foi curador. Porque, ok, uau, ele realmente agora tá fazendo o que ele falou que ele ia fazer. Então, aquilo trouxe uma cura pra você também, né? Sim, e a gente escolheu viver... Hoje em dia, a gente vive uma vida assim. Quando eu conto isso pras pessoas de primeira, elas acham que é coisa de doido. Mas, se a gente entra num lugar e nesse lugar alguém chama a atenção... A gente sente... Eu ou ele, a gente fala, olha, aquela pessoa chamou minha atenção assim, assim, assim. Você pode ficar do meu lado? Fiquei do meu lado. Olha, eu... Quando eu entrei, eu... Então, a gente tem essa transparência. Isso. Ele fala, Jana, eu fui no banco e lá no banco eu tinha uma pessoa assim. Isso. Vamos orar sobre isso? Quando a gente sonha algo, acordou, Márcio, tive um sonho assim, vamos orar. Então, é uma constante confissão pro outro, pra não deixar nenhuma coisinha pro diabo. Porque ele só precisa de uma brecha. Não pode deixar nenhuma coisinha. Nem uma coisinha, que é como se fosse um anzolzinho que a gente deixa, né? Aí ele tem aquilo ali pra dominar a gente. É, é encantado, né? Que fala sobre as raposinhas. É. Entende? As raposinhas são essas pequenas... Pequenas coisinhas. Coisinhas, essas pequenas pintirinhas. É bobagem. Acho que é bobagem. É bobagemzinhas. Exatamente. Mas a gente escolhe viver assim. Isso. Pra gente, né? E serve como uma prestação de conta. Sim. Sim. Você não consegue lutar sozinha. A gente tem que entender. Você tentou 19 anos lutar sozinha. Não funciona. Não. Então, a gente precisa de um ao outro. E também, como que são um, né? Somos um. Precisamos um ao outro pra poder vencer essas coisas. E pra nós, homens, esse fato de você falar as coisas pequenas, o que que ele mata em nós? O nosso orgulho. Verdade. O nosso orgulho. Porque agora eu tenho que me colocar numa posição de humildade pra chegar pra minha esposa e dizer uma coisa que eu só pensei. Que eu preciso da sua ajuda. Sim. Que eu dependo de Deus, mas isso aqui é muito importante pra mim. Muito bom. Então, ele mata o orgulho. Porque o orgulho é tudo que nos faz fazer todas as coisas erradas que a gente faz. Literalmente, é o orgulho. Aí perde, até sai da cabeça. Exato. Quando a gente fala, o negócio sai da cabeça. Aonde tem luz, não existe trevas. Incrível. É isso. Não dá lugar a tentação. Não, não dá mesmo. Isso é fenomenal. É uma bênção. É uma bênção. É. Isso é bom. Existem várias outras coisas sobre a nossa história e muitas coisas que o senhor ter feito, como ele restaurou o relacionamento das nossas filhas, mas eu acho que isso também é uma coisa bem longa. É bem interessante. Mas a verdade é que o caminho da restauração, ele não é um caminho fácil, ele é um caminho doloroso, mas o senhor está com a gente, o senhor restaura o nosso coração, restaura as nossas forças. Eu não trocaria mesmo, né? Não trocaria tudo que tem acontecido com a gente por causa do relacionamento que eu hoje tenho com Deus primeiramente. que isso, eu acredito que é uma das, o que faz a diferença. Nós, homens, temos um relacionamento com Deus, onde eu não quero quebrar esse relacionamento com Deus antes de eu quebrar esse relacionamento com ela. Sim. Entende? Então, porque muitas vezes eu tentei, por causa dela, não fazer as coisas. Mas hoje eu não faço por causa de Deus. Eu não quero ferir o coração dele. Temor. 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 Temor de ferir o senhor que eu não vou. Eu enguro meu orgulho. Exato. Que eu corro pra minha esposa e falo minha ajuda. Eu peço ajuda. Eu peço ajuda. Eu acho que essa é a chave. Isso é violenta. Isso é maravilhoso. E às vezes eu acho que pra mulher é difícil escutar isso. Porque eu já ouvi algumas mulheres me perguntando. Mas como que você aguenta ele contar pra você quando ele vai num lugar e ele tem essa, esse pensamento? Eu falo, é a graça do senhor. Sim. É o senhor que me dá. Às vezes ele me fala e eu falo, foi difícil escutar isso. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos, vamos orar. Né? Eu acho que é isso. É sempre, quando você não sabe o que você vai fazer. Porque a gente não sabe muitas vezes o que a gente vai fazer. Você tem que ir pra Deus. É. Você não pode ir pra um telefone. E tudo termina em oração, né, Jana? Começa. Tudo termina em oração. É. Se não fosse o início... Quantas horas... A Isabel tava lembrando esses dias que a gente passava seis horas no sofá orando. Eu falei, sério, Bel? Ela é. Então é oração. É se humilhar os pés do senhor. É os pés do senhor. A gente não consegue seguir ele. Se não, a gente não consegue. É Deus. É Deus mesmo. É uma bênção. Gente, que bênção. Obrigado por vir. Obrigado a vocês. Obrigado por abrir o coração de vocês. A gente ama vocês. É verdade. Admira vocês. Obrigado. Vocês são bênçãos para as nossas vidas. A gente é muito bênçãos. E uma coisa linda, acho que vocês têm ministrado para muitas pessoas. E o testemunho de vocês, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas. Amém. Com aquilo que Deus tem feito. Com o que Deus tem feito na sua casa. Eu tenho convicção que milhares de pessoas precisam ouvir que existe esperança. Sabe quando de repente aparece uma das maiores doenças do mundo e de repente surge a notícia que alguém descobriu o remédio, descobriu a cura. Eu acho que existe isso no mundo hoje. Amém. E alguém precisa dizer, olha, eu descobri o remédio para a compulsão sexual. Descobri o remédio para a destruição de famílias. Eu descobri o remédio para hopeless, para a falta de esperança. Eu encontrei. Meu sogro Thomas, ele sempre fala que nós somos mendigos mostrando outros mendigos onde encontrar pão. É verdade. E eu lembro aquela cena daqueles mendigos que quando não tinha comida em Israel, e o profeta falou, amanhã nessa hora vai ter comida. A Bíblia disse que eles saíram caminhando, de repente eles encontraram comida e eles vieram falar com a cidade toda onde eles encontraram comida. Eu acho que essa é a nossa história, né? Agora a gente precisa contar para todo mundo. Amém. Falar, Senhor, olha o que Deus fez comigo. Olha a obra do Espírito Santo. Olha a graça do Senhor. E eu queria dizer para vocês, queridos, que Deus pode fazer isso na sua vida. Amém. Eu queria que vocês orassem, abençoassem essas pessoas. Eu não sei como as pessoas vão querer entrar em contato com vocês. A gente vai dar um jeito. Acho que a gente vai colocar o meu Instagram, né? Colocar o Instagram. Embaixo. Porque vocês têm trabalhado nessa área. Vocês estão ministrando nessa área. Vamos orar mesmo. E abençoa famílias. Você que está aí, querido, quebrado, sem esperança. Eu e Epo, nós oramos muito para que esse programa fosse... A gente crê que vai tocar muita gente. Amém. Uma história de vocês, como Deus tem feito. Glória a Deus. Sim, Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Somente reconhecer, Senhor, a Tua graça. Senhor, o Teu cuidado com as nossas vidas, Pai. A Tua misericórdia, Deus. Pai, Senhor, o Seu amor, Senhor, que se revelou tão grandemente, Senhor, na minha vida. Através da vida de Jana, Deus. Oh, Pai, Senhor, eu quero reconhecer, oh, Pai, que sem Ti nós não somos nada, Deus. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Sim, Senhor. 100%, Pai querido. Senhor, a nossa história sem Ti, Senhor, é só uma história. É só uma coisa ruim que aconteceu. Mas a nossa história é contigo, Deus, Senhor. É o Seu amor sendo revelado, Deus. É a Tua graça, Senhor, sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias. Mas, Pai, Senhor, agora em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida de todas essas pessoas que estão ouvindo, Senhor. Aquele especial que está passando por essa dificuldade que a gente passou, por esse problema. Talvez existe uma mulher que foi traída, um esposo que foi traído, um homem que ainda está preso com os problemas, Senhor, de pornografia, de masturbação, de adultério, de lascivia, do que seja, de fantasia, Senhor. Mulheres também, Pai querido, nós reconhecemos, ó Pai, que existe, Senhor, esse tipo de problemas em todos os lugares, ó Pai. Mas, Senhor, nós não temos a resposta, Deus, mas nós sabemos, Senhor, quem tem a resposta e é o Senhor, Pai. O Senhor tem a resposta para cada uma dessas necessidades. Cada um desses problemas, Senhor, o Senhor o encontra, Senhor. Porque o Senhor já morreu na cruz por cada um desses pecados, Senhor, o Senhor já verteu o Seu sangue, Pai. E nessa hora, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Teu sangue que cura, que salva, que liberta, Senhor, venha a ser derramado sobre a vida, Senhor, das pessoas que estão ouvindo, ó Pai querido. Que o Teu amor, Senhor, possa encher o lugar onde elas se encontram agora, Pai querido. Senhor, que elas venham encontrar, Senhor, uma esperança em Ti, ó Pai querido. Porque, Senhor, não existe esperança no outro, Pai, mas existe esperança em Ti, Jesus querido. O Senhor é a nossa esperança. Pai, Senhor, nós abençoamos a vida daqueles que vão escolher o caminho, Senhor, de restauração, o caminho, Senhor, da cura, o caminho, Senhor, de confessar, Senhor, de falar a verdade, ó Pai. Sim, em nome de Jesus. Nós já declaramos, Senhor, uma benção sobre a vida deles, ó Pai. E pedimos, Senhor, que o Teu amor esteja, Senhor, sobre aqueles que vão ouvir as coisas que precisam ser ouvidas, ó Pai. Senhor, nós te pedimos que tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor, seja feito na vida desses também, ó Pai querido. Dos Teus filhos, ó Pai, para uma glória do Teu nome, ó Pai querido. Senhor, alcança as famílias, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, vida sobre os filhos, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, cura sobre os filhos, ó Pai querido. Nós declaramos, Senhor, que o inimigo não tem força sobre a casa dos Teus servos, ó Pai. Senhor, ensina, Senhor, os pais, Senhor, a intercederem pelos filhos, ó Pai querido. A fecharem as portas, as brechas, ó Pai querido. Pai, Senhor, mas, Senhor, cuida do coração, Senhor, dos filhos, ó Pai. Cuida do coração dos filhos como o Senhor tem cuidado do coração das nossas filhas, ó Pai querido. Sim, Senhor, em nome de Deus, ó Deus. Também, Senhor, oramos, Senhor, pela vida daqueles que foram afetados pelas nossas escolhas, ó Pai. Te pedimos mais uma vez perdão, Senhor querido, pelas coisas que escolhemos, as coisas erradas que escolhemos, ó Pai. Reconhecemos, Senhor, o nosso erro, Pai, mas também reconhecemos que tudo foi colocado aos pés da cruz, o nosso Salvador, nosso Senhor, Jesus Cristo, Pai. Que tudo seja para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Obrigada a você. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a sua vida. A gente nem sabe como terminar aqui. Muito topo, muito forte. Sim. Jesus. Obrigado. Dá um like, eu quero te dizer, indica esse vídeo para alguém, eu sei que muita gente já está sendo abençoada e vai continuar sendo abençoada. Amém. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um abração.